Música Foram meses e meses trancados em casa, pelo menos para quem respeitou o momento mais rígido da quarentena, provocada pela chegada do coronavírus. E foi aí que a criatividade e a tecnologia deram as mãos para ajudar as pessoas a não ficarem paradas. Novas medidas tiveram que ser tomadas, né? E uma das estratégias que mais se utilizou foi através de redes sociais e videoconferência com os alunos, né? Que é uma maneira segura e adequada de garantir que o sedentarismo não se alastrasse, né? Eu juntei todo o repertório que eu tenho diante dessa experiência em treinar pessoas com as lives no Instagram e em plataformas fechadas. Então foi uma experiência incrível. Muitas pessoas, mais de 200 pessoas participaram de aulas comigo e até hoje participam treinando em casa com a segurança, né? Com os equipamentos alternativos, garrafas, sacolas, mas tudo com muita segurança e eficiência, trazendo aí saúde e qualidade de vida mesmo nesse período de pandemia. Mas há algumas semanas as coisas começaram a ser flexibilizadas. Parques públicos foram reabertos. Academias voltaram a funcionar. Para muitos, a ansiedade de voltar a se exercitar era grande e parte dela começou a ser, digamos, tratada. Por outro lado, alguns ainda não se sentem seguros em frequentar lugares públicos, segundo relatam os profissionais de educação física. O sistema de academia, onde você pode ir em qualquer horário, hoje a gente tem, dentro do seu protocolo de segurança, horários marcados. E assim não gera aglomeração. As atividades ao ar livre seguindo a mesma risca. Então, praticar exercício é essencial, seja em casa, seja na academia, seja na rua. Então, existe ainda o receio, mas aos poucos está todo mundo voltando e assim a gente vai ter mais pessoas ativas fisicamente, longe da depressão, longe da ansiedade e longe do coronavírus. Com esse novo normal que a gente se encontra, é notório ainda que as pessoas tenham um certo receio de voltar para a academia, de voltar às suas atividades, principalmente os idosos, né? Porque eles são mais acometidos pelo vírus, né? Eles são mais propensos, na verdade. E é preciso ter cautela, principalmente com a higienização. E também ter cautela com o condicionamento físico que ele chega para a gente no pós-pandemia. Porque na maioria das vezes, eles se encontravam em total sedentarismo, né? E isso não é bom, não só para o físico, né? Mas também para o mental. E para quem está voltando, é hora de redobrar a atenção quanto aos cuidados que precisam ser tomados, para que esse retorno, acima de tudo, seja seguro e saudável. Para aquelas pessoas que ainda se sentem ameaçadas pelo vírus e que têm um comportamento sedentário, a dica que eu dou, cara, é tentar se alimentar de maneira mais saudável, tenta dormir bem, faz exercícios ao ar livre. Se não quer se expor, faz pelo menos uma caminhada dentro de casa, alguns exercícios livres em casa, dá para fazer. Esse é o momento de você voltar com muita paciência. Eu te digo assim, se permita entender o progresso. Só esse retorno já é um progresso gigante. Então, tenha a percepção do seu corpo e treine com segurança, procurando o próximo na educação física, que eu tenho certeza que na sua academia tem. Então, a dica é paciência nesse retorno. Você entrou no estrenamento e logo, logo vai voltar ao condicionamento físico de antes. Todos sabem que se exercitar, acima de tudo, faz bem para o corpo e, consequentemente, para a mente. Mas, embora muitos ainda busquem a prática de exercícios físicos por mera estética, é bom tomar cuidado, hoje mais do que nunca, e priorizar um fator muito importante para que você se torne um ser mais saudável. Boa sorte! Talvez não seja o momento de você colocar a estética em primeiro lugar. Vai vir o verão aí, mas a gente tem uma coisa muito mais importante e preciosa que a gente precisa ficar alerta para ela, focar nela, que é a nossa saúde. E ainda mais, a nossa saúde, a nossa sanidade mental. Passar quatro meses em casa com o mundo do jeito que está não é fácil. E o exercício físico, falo sem medo de errar, é o melhor remédio para essa situação. Tenha consciência disso, bons treinos, muita saúde para todos nós! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho